Nosso decore hoje vai falar daquele item da área de construção usada há muitos e muitos anos, que são os tijolos. Mas hoje nós trazemos ele de uma maneira diferente, numa nova leitura, na Florença Color Mix, com a diretora Cleide Salgado. Cleide, nós podemos dizer que ele foi reinventado, digamos assim? Podemos sim, Lelinha. O tijolo hoje é muito usado na decoração, são os queridinhos hoje na decoração, porque ele deixa realmente um ambiente aconchegante, diferenciado. E pra facilitar, hoje o mundo precisa muito de praticidade, todo mundo quer praticidade. Então hoje os tijolos são mais faceados, mais fininhos, inclusive eu trouxe alguns aqui pra mostrar, sabe? É mais fácil você assentar, ele é como um revestimento, tá vendo? Olha que legal! Ele vem assim então? Isso, ele vem assim, você vai colocar um a um mesmo na parede, né? Porém a facilidade, olha, ele não é aquela coisa grossa, enorme, né? Que dificulta um pouco na hora da colocação. Então ele veio pra facilitar também a vida. E a gente nota, Cleide, que na colocação o tijolo hoje, que é esse tijolo mais moderno, que vem numa leitura de revestimento, até o layout dele foi diferente, porque antigamente era aquele tijolo um a um pra construir. Hoje o tijolo, ele vem com essa cara nova e bonita. Mais decorativa, né? Hoje a gente, as casas se abriram, né? Hoje a gente valoriza muito essa parte da decoração também. Então a gente trabalha com esse tijolinho, que ele tem várias texturas, vários modelos. A gente trouxe hoje, Lelinha, alguns modelos pra mostrar essa importância do tijolo na decoração, tá? Você percebe que tem alguns modelos, ó, a gente trouxe esse aqui, por exemplo, que tem um tom, né? Um tom claro, a nossa linha Londres. Tá vendo que ele é meio craquelado, ó, a própria peça é craquelada. E quem gosta do tijolo, ele tem que entender que faz parte do produto, por exemplo, essas irregularidades, né? É isso que faz o produto ser diferenciado. Mesmo essas peças aqui, ó, que é um produto, né? Você percebe que ele é um produto retificado? A gente fala retificado quando a borda é mais retinha. Ele tem esses resíduos, tá vendo, ó? E que traz a naturalidade. Exatamente. O processo desse daqui, pra você ter ideia, ele é mais difícil de fazer do que você pegar um tijolo chapado. Porque esses resíduos, eles precisam ser misturados no meio da massa pra chegar num processo e chegar nesse efeito do tijolo. Olha que legal. E a gente nota aqui que você tem, Cleide, quando a gente pega a peça aqui, é interessante, porque instalado, a gente vê uma coisa só. E aqui a gente vê o quanto ele é fininho, Cleide. Isso, e super resistente, tá, Lelinha? Ele é feito através de um processo que chama extrusão, tá? Que ele compacta a argila, então isso traz mais durabilidade pro produto, tá? E a gente nota também, se você ver vários modelos aqui, a diferença nas cores, nos tons. Um mais claro, outro mais escuro. Isso tem muito a ver com o processo de produção também, o tipo de queima que você vai fazer nele, a temperatura da queima. Se você coloca uma queima com mais ou menos oxigênio, ele vai dar um efeito. Olha que legal. Então, esse processo é muito artesanal. É isso que deixa o produto diferenciado. E aí, você falou a palavra artesanal. Esse aqui, por exemplo, Cleide, ele, essa peça que a gente vê aqui, ele é mais grossa do que essa, por exemplo. Na hora que a gente pega as duas. Sim. Ele é diferente? Ele é diferente. Ele é um produto, ele vai um pouco mais, a gente percebe, né? Que ele vai mais massas. Ele tem um acabamento bem diferente, bem arredondado aqui em volta, ó. E só pra você ter ideia, Lelinha, você percebe, ó, vou colocar ele de lado. Ele nem tem, ele tem, ele é diferente os tamanhos. Tá vendo? É. Porque isso deixa o produto bem artesanal. A hora que você instala isso aqui, ele dá um efeito na parede também. Que legal. A iluminação também faz muita diferença na hora de você fazer uma decoração, né? A hora que você decora o ambiente, coloca um revestimento, a iluminação também ajuda bastante. E o tijolo, ele traz aconchego? Traz aconchego. Eu falo o seguinte, Lelinha, o tijolo, apesar de algumas pessoas acharem que essa coisa artesanal, né, ela é mais coisas do passado, não é. O tijolo, ele, junto com outros elementos, ele pode se adaptar a qualquer ambiente. Tanto um ambiente mais colonial, um ambiente mais moderno, né? Então ele cabe em qualquer ambiente. É só você saber fazer a composição da decoração do tijolo no ambiente. Cleide, e esses aqui, por exemplo, tanto esse como esse, já são outros tons, mas também são diferentes. São, né, Lelinha? O tijolo padrão, né, esse tijolo nosso padrão, ele é feito do material que é argila com areia, tá? Esse, por exemplo, ele já tem cimento, argila e fibras naturais, tá? Ele até é um produto bem leve, tá vendo, olha? É verdade. Você percebe, se você olhar bem de pertinho, você percebe as fibras, né? Nossa, e ele é levinho mesmo, olha isso. Ele realmente é um revestimento, assim, né? Sim, ele é um revestimento, Lelinha. E dá um super efeito, tá? Fica bem bonito. Agora, falando de efeito, o efeito desse aqui já é outro. Já é outro. Esse passa pelo mesmo processo dos outros tijolos, só que na finalização ele tem essa esmaltação, né, que causa esse brilho, tá vendo? Percebe que ele também tem os furinhos, ó, igual a gente pegar esse tijolo, por exemplo, ó, ele também tem os furinhos, só que esse daqui já tem um processo a mais do que esse modelo, né, no natural. Ah, vamos falar assim, né, a composição, né, da massa é a mesma, mas o que difere são as texturas. Bom, a gente viu hoje, então, que tem muitos estilos, muitas cores, pra quem curte aí os tijolos, tem uma gama enorme. Tem uma gama enorme, Lelinha. Eu falo que na loja a gente tem, desde os clássicos, colonial ao contemporâneo, a gente vai adaptar ao seu projeto. A gente vai fazer a sua casa, o seu ambiente, do jeito que você quiser. Quer saber mais e conhecer um pouco mais da nossa linha? Entre em contato com a nossa equipe, através do Instagram ou via WhatsApp. Florença Color Mix, revestimentos que inspiram.